Vamos para o GBA 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 Pode ser? Pode ser? Que apresentação é essa do MC? Fala a verdade, rapaziada Falou demais, não foi não? Falou pra eles aí, por favor Falou pra MC O MC da Guadoura Diz aí a verdade Eu tenho vontade de voltar no tempo Eu vou ser de voltar no tempo um pouquinho Mostrar pra vocês como a gente fazia rap Há 15 ou 20 anos atrás, pode ser? Então Esse era mais ou menos assim Que a gente fazia na década de 80 90 e assim por diante Pra quem não conhece Vai conhecer um pouquinho E J-Spike nas quadradas, vamos que vamos Que o som não pode parar Vamo fazer barulho, rapaziada Vamo fazer barulho, rapaziada Vamo fazer barulho, rapaziada Porque estamos em casa de... Algo vai ferrar com tudo que tá Demonstrar esperança que algo vai mudar Algo vai mudar com tudo que nos dá Demonstrar esperança que algo vai mudar Esse beat é bom demais, esse beat é bom demais Não dá pra fazer desse jeito Não, não, não tem como fazer desse jeito Não, pelo amor de Deus, tiramos agora Não pode ser tão rápido assim Spike no primeiro beat Me borra as apostas Por exemplo, é a relegada do tempo, vamo lá Solta o beat Aí sim, aí sim Agora sim Vamos pra eles porque eles merecem Agora eles vão apavorar Vamos que vamos e também não Algo vai mudar, custe o que custar Temos a esperança que algo vai mudar Algo vai mudar, custe o que custar Temos a esperança que algo vai mudar Somos conduzidos pela verdade Não é nada pessoal Nossa língua é uma navalha É um rock que doer Fala somente a verdade É nosso único mal Mandamos a mensagem A consciência é você Teremos na história Ser história e submundo Entitulados, rompulados, dilatores E vagabundos Sem respeito de direito Na sociedade Chegou a hora de mudar essa realidade Apesar de vários irmãos Não terem noção Que não podemos ser vítima dessa situação Seremos chamados de agitadores Com certeza Além da nossa violência Serão uma autodefesa Algo vai mudar, custe o que custar Temos a esperança que algo vai mudar Algo vai mudar, custe o que custar Temos a esperança que algo vai mudar Mas eu vou dizer, dizer pra vocês Que pobre só permite terá sua vez Mas eu vou dizer, dizer pra vocês Que pobre só permite terá sua vez Essa é a mata registrada da cultura Hoje em dia Sentia que era mesmo diferente Sentia que dizia que não era o seu lugar Sentia que dizia que não era o seu lugar Sentia que dizia que não era o seu lugar Sentia que dizia que não era o seu lugar E todo cidadão tem seu direito de opinar Diretamente no que é atingido Tá melhorado seu momento que é soltido E tudo isso com a vida se tornar mais feliz Mas isso não se diz que quando Cristo O seu salário logo vai sumir E assim quando o seu plano conseguiu fazer Você sabe o que pode acontecer Você pode saber, na verdade Pois o povo está totalmente facilitado Com os seus ideais paralisados Não há caminho pra poder seguir Se o dinheiro sobe, vem a fome Eternamente vou cumprir Pra conseguir algo na vida Além do que seus filhos fica desferida Que a sociedade deixa naquelas batidas Naquelas botas trepadas na cara E você não se prepara uma ameaçada Que os poderosos dizem Que se preocupam com a minoria E na pegar somos apenas Josai e Maria Levantando todo dia Tendo o sol raiado Para seguirmos a grande matilha Que nos exige um trabalho perfeito E no fim do mesmo Siga o que é do nosso direito Eu quero ouvir um recado Como que vamos encarar Mas vamos dizer Dizer pra você Que o pobre sofre muito Já terá sua vez Tudo bem Vamos dizer Dizer pra vocês Que o pobre sofre muito Já terá sua vez Sentia que Sentia que Era mesmo diferente Dizia que Dizia que Não era o seu lugar Sentia que Sentia que Era mesmo diferente Dizia que Dizia que Não era o seu lugar Sentia que Sentia que Era mesmo Eu parei Eu continuei É verdade Tá bom O 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 NEDIC O O O Vamos nas mãos com a gente pra poder se levantar a noite, rapaziada A lua já ilumina, a rua é escura E a verdade nua e crua é que a noite vem chegando E os demônios saem de casa, pois a noite reabraça Eles estavam esperando, em faixas colocados Vem todas as escurrilhadas, em volta aos meus irmãos da madrugada Violência, ignorância e outras drogas pesadas A noite vão fazendo a cabeça da rapaziada Tiro nas ruas e eles cantam e as ruas São o único som que impera nesse lugar A morte e a sua ação corte na noite escura Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar Meu amor, vem sem mim, mas a noite é assim Minha asa, minha casa, meu único lar Pra você me achar na noite vai ser ruim Vai ser difícil você me localizar Ah, moleque! Muito bem, como é que fala? Muito bem, né? 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 Yeah! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Malandragem dá um tempo novas desse som Também é um clássico da Numbra E aí, malandragem, como dá? Já faz muito tempo que a gente não tem tempo pra conversar Aproveitando hoje que você não tá apressado Me diz como é que tão as coisas lá no seu barraco Seu pai, sua mãe Graças a Deus, tudo bem Seu mano e sua irmã Tão legal também Certinho, seu lance é esse Eu fico contente Afinal, nós somos quase parentes Ela não é Diz aí Tá estudando, trampando O que você faz? Corra atrás do fecho Minha tia tem nada mais Pode crer É assim que tem que ser Tô ligado no avião Toma mais cuidado, meu irmão Inclusive é sobre isso que eu quero falar Tô muito frio, ocupado com a sua pessoa Pensemos juntos Sempre quis te ver numa boa Mas parece que você não quer se ajudar O que é que há? Você não era de caçou pra pro azar De repente ficou diferente Não toca mais ideia com a gente Só te vejo correndo pra cima e pra baixo Mangustiado, descarregando frente Às vezes ele me reconhece No meio da rua Outro dia até me estranhou Qual é a sua? E você não precisa Pente pra mim Dizendo que sua família Tá bem a pampa Faz uma cara que você não dá notícias Em casa se acaba de braça Com a luz da sua panca O que fazer? Se você escolheu assim Rebola, rebola, pedra, copagia Enfim Uma vida perigosa pra você e dos outros E certamente lhe dará o fim Há muito que eu vim observando o seu comprimento Malandragem na autéria Eu quero ouvir Tô cansado de pagar um saco Te adianto o lado Não vejo o resultado nem o Eu quero ouvir todo mundo cantando bem alto Um refrão como diz Como o dia diz então, meu irmão Tô cansado de pagar um saco Te adianto o lado Não vejo o resultado nem o Os pais já sonham no refrão Nas palmas do aqui Que eu quero ouvir mais uma vez E mais forte Diz aí então Tô cansado de pagar um saco Te adianto o lado Não vejo o resultado nem o As pessoas pensam que estamos pratos E que unidos Vamos cantar mais alto Pra poder mostrar o contrário Vamos lá então Tô cansado de pagar um saco Te adianto o lado Não vejo o resultado nem o Palmas pra vocês Porque vocês merecem 2.010 graus Sem dúvida nenhuma Vamos lá Não aguarda comigo ou não? Sempre Poxa, essa é legal também Essa também faz parte Do catálogo, não faz? Com certeza Não faz parte do catálogo, não faz parte do catálogo Não faz parte do catálogo Não faz parte do catálogo, não faz parte do catálogo